E aí, peraí, peraí, peraí. O que é isso? Cadê o resto? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. E a cota também. Próximo. Isso é uma piada, não é? Próximo. Anda, você já demorou demais. Vai jogar, Will? Não, infelizmente, não tenho mais tempo pra jogar. Graças a Deus. Porque desde que você parou de jogar, eu comecei a ganhar. Ainda me deve uma hora. Você viu, Borel? Will! Fala aí. Sua mulher está te procurando. Você não vai acreditar, aquele maluco ali está pagando bebida a noite toda. Ele tem um século. Vem, vou te levar pra casa. Assim que eu terminar essa aqui. Aí, você. Você. Mais uma rodada completa. Quer ir pra casa comigo? Você pode levar nós duas pra casa. Me dá licença. Você precisa sair daqui. Alguém vai acabar limpando o seu relógio. Ah, é? Eu não estou querendo dizer que vão te roubar. Eles vão te matar. Não adianta ter tanto tempo se você não vai viver pra contar. Sei. Eu acho que você ainda não entendeu. Você não devia estar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo ali? Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui, viu? Will? Will? Olha um minuto. Olha um minuto. Cai fora daqui, Will. Esses gangsters não estão de brincadeira, cara. Espera aí, espera aí, espera aí. Ele está procurando isso. Vamos embora. Ele não é um de nós. Acha que ele ajudaria a gente? Não se preocupe. Não vou fazer nenhuma besteira. Vai. Meu nome é Fortes. E esse seu relógio é muito bonito. Se importa se eu provar? Acho que fica bem em mim. É o seguinte. Vou lutar com você por ele. Vamos lá. Sou um homem velho. Fiz 75 na semana passada. Eu já volto. Você está pronto para ir? Estou pronto, sim. Vamos tirar você daqui. Peguem! Para! O que você está fazendo? Eu posso me virar sozinho. É, eu percebi. Eu sei o que estou fazendo. Torre! Torre! Manda! Aqui! Rápido! Onde é que você vai? Entra logo! Onde é que você vai? 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 Obrigado.